Olá, eu sou o professor Alejandro Ruiz Padilho, do Departamento de Transportes da UFSM e coordenador do Laboratório de Mobilidade e Logística no Centro de Tecnologia. Hoje vamos apresentar o projeto de extensão Ações Coletivas para Avaliação e Divulgação de Aspectos de Risco Relacionados aos Transportes, focado no estudo e divulgação dos riscos relacionados às ocupações no entorno das ferrovias e os derivados das passagens em nível. Mas eu não estou sozinho nesse projeto. Além de mais professores da UFSM e colaboradores de outras universidades, nossa equipe conta com a participação de vários alunos. Conheça todos eles. Na equipe do projeto, contamos com duas bolsistas de graduação, Luiz e Nicole, com dois mestrandos em Engenharia Civil e Ambiental, a Paula e o Matheus, e mais dois voluntários de graduação em Engenharia Civil, a Clara e o Rafael. Olá, eu sou a Luiz. Nosso projeto busca estabelecer ações coletivas para identificação, avaliação, análise e gerenciamento de aspectos de risco relacionados com a infraestrutura, a operação e o transporte ferroviário. Em relação à existência de moradores próximos aos trios, que são aqueles que podem localizar-se tanto na faixa de domínio quanto na área não edificada. Assim como os derivados das passagens em nível, que são os cruzamentos das ferrovias, como estradas e ruas. Olá, sou a Nicole. As ações do projeto propiciam a colaboração entre a Universidade e vários parceiros externos da UFSM, como a Associação de Moradores Próximos da Ferrovia de Santa Maria e Região, o Ministério Público Federal e a empresa concessionária da Ferrovia Malha Sul, a Rumo Logística. Com a ajuda deles, desenvolvemos nossas atividades em várias áreas do entorno da ferrovia em Santa Maria, para analisar e divulgar esses aspectos de risco para toda a comunidade. Olá, sou a Paula. Agora vamos conhecer as principais ações do projeto. Em primeiro lugar, o projeto está contribuindo para identificar e mensurar os riscos em relação às ocupações presentes no entorno das ferrovias. Assim, avaliamos tanto os riscos que a operação traz para os moradores, quanto o que as moradias oferecem para a operação, auxiliando na tomada de decisão dos gestores para oferecer maior segurança nesses locais. Olá, sou o Matheus. Também no projeto estamos desenvolvendo uma metodologia inovadora para determinar os riscos nas passagens em nível rudo-ferroviários, com o intuito de promover a melhoria da segurança, tanto para os sistemas ferroviários, quanto para os veículos e pedestres que atravessam a ferrovia. E conscientizar a população sobre os perigos que essas passagens supõem. Olá, eu sou o Rafael. E eu sou a Clara. Agradecemos por assistir o nosso vídeo. Continuem nos acompanhando para mais informações sobre o nosso projeto e como estamos trabalhando para tornar o entorno das ferrovias mais seguro e contribuir para melhorar a qualidade de vida dos moradores próximos, além de dar mais visibilidade a essas realidades das ocupações. E não esqueça de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas entendam a importância desse tema. Nas próximas semanas ofereceremos mais informações sobre os riscos envolvidos. Até a próxima!